não, mas eu não consigo ir para a igreja porque ali dentro só tem pecador, só tem gente que não presta eu não consigo ir para a igreja porque a igreja está lotada de hipócrita, não, realmente, eles estão certo aqui dentro está lotado de hipócrita, mas chega aí, senta, ouve a palavra, sempre cabe mais um hipócrita aqui dentro, sempre cabe mais um que precisa ser liberto, não, mas eu não consigo ir para a igreja porque ali dentro só tem gente que não presta, ué, mas aqui é lugar de gente que não presta mesmo a pior espécie da sociedade está na igreja, aqui dentro tem ex-bandido, aqui dentro tem ex-homossexual aqui dentro tem ex-ladrão, aqui dentro tem ex-fofoqueiro, alguns estão no processo aqui dentro tem ex-assassino, só que tem uma coisa, pode entrar podre de pecado mas sai liberto pelo poder da palavra ah, mas eu não consigo ir para a igreja porque é muito tititi, é muita fofoquinha, é muita picuinha, eu não consigo lidar com fulano minha irmã, olha para cá, sabe qual é a sua diferença para a fofoqueira? é só uma, porque o pecado da fofoca é um pecado que fica em evidência, é um pecado que fica em exposição, ou seja, todo mundo olha para fulano e sabe que o pecado de fulano é de fofoca, a tua diferença para o fofoqueiro é só uma, o fofoqueiro peca na frente e você peca por trás, e se disser que não peca, está pecando agora, é mentiroso porque a Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado se não fosse o sangue de Cristo, tu não teria condições de estar na presença de Deus ah, então qual é o meu pecado? hipocrisia porque? porque perde tempo apontando o erro na sua liderança e não reconhece os seus próprios defeitos, quem não tem espelho aponta os erros dos outros, o problema é que você aponta o erro do outro porque perdeu a capacidade de reconhecer os seus próprios erros, o que que eu te provo agora que tu é hipócrita? você está ouvindo essa palavra e está pensando, meu Deus, cadê fulana, ela era para estar aqui nesse culto, essa mensagem é todinha para ela, e eu não vim pregar para quem está em casa vendo Netflix, eu vim pregar para quem quer ser liberto pelo poder da palavra de Deus, se tem uma pessoa que precisa de Deus, sou eu, se tem uma pessoa que depende da graça, sou eu, se tem uma pessoa que precisa de libertação, sou eu, por quê? porque eu não tenho que ler a Bíblia para apontar seus erros, eu tenho que ler a Bíblia para consertar os meus defeitos, hum, você não ouviu isso não, por isso que a Bíblia diz, examinai a si, não é o outro, é a mim mesmo Obrigado.